Agora vamos falar de mobilidade urbana, hein? Vitória ganha mais uma ciclovia numa importante avenida aqui da nossa capital. Pelas imagens, já dá pra ver que muita gente aproveitou essa nova ciclovia que fica ao longo da avenida Rio Branco, entre Praia do Canto e Santa Lúcia. Ao vivo, porque aqui é assim, tudo ao vivo. Vou chamar Gabriel Cavallini. Fala, Gabriel. Fala, Dudu, isso mesmo. A gente já está aqui, inclusive, na avenida Rio Branco, onde foi inaugurada a ciclovia, né? A gente vê, inclusive, aqui algumas pessoas já utilizando esse novo recurso. Aqui o rapaz provavelmente indo pra escola, já que tá uniformizado. Um outro pai ali passando com a filha também uniformizada pra ir pra escola. E esse ponto aqui de onde a gente tá, o Dudu, é até bom pra mostrar essa novidade, porque nessa direção aí que o nosso cinegrafista tá mostrando, olha, não sei se na imagem vai dar pra ver, acho que não. Mas daqui de onde a gente tá, dá até pra ver o comecinho ali da ponte Ayrton Senna, que é onde essa ciclovia tem início, tá? A ciclovia que foi inaugurada nesse final de semana. E aqui na minha direção, a gente tem já o encontro da avenida Rio Branco com a reta da Penha. Ou seja, é uma ciclovia que vai ligar dois pontos muito movimentados aqui de Vitória, né? A ponte Ayrton Senna, que é um dos meios de ligação da parte continental de Vitória com a ilha. E a reta da Penha, que eu não preciso nem dizer nada, é uma das avenidas mais movimentadas, né? Da capital aqui do estado ao longo do dia. Vale lembrar que a avenida Rio Branco, ela ainda se estende por mais alguns quilômetros, né, Dudu? Ela vai até a avenida Leitão da Silva, mas aquele trecho já conta com uma ciclovia desde 2020. Ou seja, o trecho que foi inaugurado é esse aqui. Um trecho de um quilômetro que vai da ponte Ayrton Senna até a avenida Reta da Penha, Dudu. Essa ciclovia teve o seu primeiro projeto anunciado em 2017, mas tiveram ali várias divergências entre a prefeitura e comerciantes e moradores aqui da região até que ela fosse concluída, tá? A obra começou no ano passado, em julho mais precisamente, e foi entregue agora. Ou seja, uma obra que durou aí pouco menos de um ano. Um dos problemas que precisou ser solucionado para que essa ciclovia fosse finalizada, Dudu, diz respeito às árvores, tá? Algumas árvores que ficavam no antigo canteiro central aqui eram espessas, né, eram largas e acabavam tornando difícil que a ciclovia fosse construída sem, digamos assim, oferecer riscos, né, de acidentes para os ciclistas. Para resolver esse problema, foi necessário, foi necessária a retirada de três árvores, inclusive, que eram um pouco mais velhas, um pouco maiores, e também o estreitamento das faixas da pista dos veículos, né, dos carros. Antes elas tinham dois metros de largura, agora elas têm aí uma largura de um metro e novento, ou seja, uma redução pequena de dez centímetros em cada faixa. Os estacionamentos que ficam ali às margens da avenida também, dá para ver, olha, eles não precisaram ser reduzidos, eles seguem com dois metros de largura, Dudu. Enfim, a ciclovia recebeu um nome, né, ela foi batizada como Antônio Nefa Sobrinho, que é uma homenagem aí a um comerciante tradicional aqui do estado, que acabou falecendo em 2018. Enfim, Dudu, dá para ver que o pessoal já está usando bastante a ciclovia, tem bastante gente que já está aproveitando essa novidade, tem alguns que ainda não se acostumaram, a gente viu passando ali pela calçada, mas vale lembrar, né, Dudu, se você tem uma ciclovia, é bom que os ciclistas usem a ciclovia até para evitar qualquer acidente com pedestre e, no outro sentido, a mesma coisa, né, que os pedestres usem as calçadas, ou seja, deixem a via exclusiva para os ciclistas. Lembrando que as ciclovias são importantes, né, Dudu, porque as bicicletas, elas são um meio de transporte alternativo aí, que é muito importante para a mobilidade urbana, ou seja, quanto menos carros a gente tiver nas ruas, menos trânsito a gente terá e, claro, menos poluição também, já que as bicicletas não são poluentes, né, a energia que é gasta para andar de bicicleta é a energia da própria pessoa, do próprio ciclista. Então, está aí uma novidade legal para o pessoal que está acompanhando a gente, principalmente para aqueles que andam de bike, né, o camelinho, a magrela, os nomes são vários, o número de pessoas que utilizam esse meio de transporte também é grande.